A continuação dos trabalhos na CPI do Cachoeira está em discussão. Sobre o prazo de prorrogação de 48 dias, ainda existem muitas dúvidas. Esse é o assunto para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Prazer em te receber, Paulo. Boa noite. Prazer. Boa noite. E a todas as nossas espectadoras e espectadores da TVT. Paulo, o que significa essa prorrogação na CPI do Cachoeira? Bom, primeiro, é a primeira agenda pós-eleições. As eleições são um clima, compõem um clima de muito acirramento, muita tensão, estresse. Um certo abrandamento, segunda, terça-feira. Eu até fiquei muito bem impressionado com as visitas do Fernando Haddad, que rapidamente foi visitar a presidenta Dilma, presidente Lula, governador Alckmin, prefeito Kassab. Mas hoje o noticiário já retoma aquelas velhas agendas, as pautas. E de novo, de manhã, os jornais tinham um festival de distorção sobre o noticiário, na linha de querer dizer que o governo, que o PT, os partidos da situação querem terminar a CPI em pizza. Na verdade, o que existe por trás disso é uma grande má vontade da mídia, porque essa CPI nasceu para investigar todas as ramificações da quadrilha criminosa de Carlos Cachoeira e sua infiltração no aparelho de Estado. E a CPI pegou várias dessas ramificações. Pegou, por exemplo, vários tentáculos, prendendo, se apoderando, o senador Demostris Torres, que terminou sendo caçado. Pegou numerosos tentáculos, infiltrados em toda a rede de governo estadual de Goiás, governador, tucano, Marconi Perillo. Convocou dois governadores, um do PT e o Marconi Perillo, o governador de Brasília, do PT, e submeteu a sabatina dura. Desde o começo, a CPI descobriu ramificações vinculando a um diretor da revista Veja, em Brasília, Policarpo Júnior, que teria dezenas e dezenas de ligações, grampeadas, trocas de favores, a ideia até de matérias que ele fazia, dialogando com o Carlinhos Cachoeira, o chefe da quadrilha, sobre como deveria ser a matéria que a Veja publicaria. E desde o primeiro momento, os apoiadores da CPI têm se esforçado para convocar esse jornalista e há uma grande unidade da grande mídia para não deixar convocar. Ou seja, governador pode, senador pode, então o jornalista seria um poder protegido contra qualquer investigação. Em outros países não é assim, na Inglaterra não foi assim. No episódio recente envolvendo lá o magnata da imprensa, que é ligado ao jornal News of the World. E agora, hoje, o que aconteceu foi a notícia de que haverá uma prorrogação, sim, para que o PT tente mais uma vez conseguir votos para convocar esse jornalista diretor da Veja, em Brasília, que é uma peça-chave, se ele comparecer e se dispuser a falar, não se proteger no habeas corpus, explicando como que a Veja conseguiu do Cachoeira aquelas gravações do Hotel de Brasília, onde o ex-ministro Zé Dirceu atenderia seus aliados, que foi publicado com estardalhaço, e se sabe que aquilo foi matéria passada pelo Cachoeira para a revista Veja, se nós conseguimos fazer isso no Brasil, haverá, sim, um novo alinhamento para que a imprensa recupere o seu grande papel de informar, informar de uma maneira isenta, informar criticando todos os governos, com dureza, sim, é o seu papel, na mais ampla liberdade de imprensa, e não como tem sido agora, em que revistas como a Veja acabam se convertendo em atores políticos, que o tempo todo disputam, defendem seus candidatos favoritos, atacam outros. Então, essa prorrogação permitirá, pelo menos, mais uma tentativa, não haverá tempo de convocar, se for só 48 dias, se fossem mais seis meses, haveria, todos os requerimentos que foram feitos de empresas ligadas à Delta, a quem quer que seja. O Brasil precisa disso, está realizando um julgamento duríssimo do chamado mensalão, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário Brasileiro, não podem fazer o julgamento rigoroso e duro apenas quando determinadas forças políticas estão envolvidas. precisa de ter o mesmo rigor investigando a todos os lados para demonstrar que é, de fato, um poder independente, um poder isento. Nesse sentido, as próximas senanas assistirão a um debate tenso. Todos os grandes jornais, revistas, televisões trabalharão para não deixar o jornalista ser convocado. Ou seja, o espírito corporativista. É uma corporação que defende o seu interesse, não é o grande interesse democrático do Brasil. Esse duelo vai envolver, inclusive, os vários partidos ligados ao governo Dilma, a própria presidenta e também as organizações sociais que têm que expressar a sua opinião para que essa CPI, de fato, não termine em pizza, que ela prossiga nas investigações que já comprometem o governador Marconi Perillo, que já aceleraram a cassação de Demósteres Torre e que podem abrir uma nova luz sobre a imprensa brasileira para que ela volte a ser um órgão de fortalecimento da democracia. E que a verdade se estabeleça sempre. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta.